Música Seguindo aqui o nosso ponto a ponto, também levamos ao governador como reivindicação do Sim de Saúde os concursados. Ou seja, existe uma falta de recursos humanos na Secretaria de Saúde. Além de ampliar a jornada de trabalho que foi exigida aqui pelo Sim Saúde, também conversamos com o governador a respeito de chamar os concursados para que assumissem. Nós estamos com deficiência no quadro de recursos humanos. Muito bem, apresentamos para ele os concursados de 2014 e imediatamente ele acatou a proposta e anunciou que vai chamar 546 funcionários. Isso é o início. Durante, lógico, todo o ano nós vamos estar aí cobrando o GDF que faça a recomposição dos quadros dos servidores da Secretaria de Saúde. É bom lembrar que Brasília é o pior estado quando se fala na oferta de leito de UTI, leito público. Mas, claro, não poderia deixar de ser aí o primeiro em alugar leito na rede privada para a UTI. Essa situação precisa mudar. Presta atenção aí, viu MP? Brasília só consegue perder na oferta de leito para o parar. Essa situação precisa mudar. E se depender aqui do Sim Saúde, com certeza vai mudar e vai mudar rápido. Então, os concursados aí de 2014, pode conferir na nossa página aí a notícia na íntegra. E o Sim Saúde continua na luta, cobrando aí. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti